E como é que foi seu primeiro contato com a história da Poliana, né? Porque tem os livros da Poliana Moça, teve a novela também lá em 1956 na antiga TV Tupi e o filme da Disney também em 60, né? Como é que chegou na sua vida essa história da Poliana? Peraí, na verdade, na Segunda Guerra eles já jogavam o jogo do Contente de Poliana, né? Na época da guerra eles faziam o jogo do Contente pra poder sobreviver toda aquela pressão, toda aquela tragédia e tudo mais. Eu fiquei muito feliz de saber, eu não sabia, mas eu fiquei muito feliz de saber que desde lá eles já jogavam o jogo do Contente. Depois teve a Disney, né? Teve a novela, teve a Disney, eu era pequena ainda, teve a novela, o filme e agora, depois de tantos anos, né? Depois da Segunda Guerra. Depois de tudo. Depois de tudo que aconteceu lá atrás. Depois de tudo que aconteceu lá atrás, nós estamos aqui falando do jogo do Contente da Poliana. Nossa, é verdade. E a gente ficou sabendo que é a sua parte preferida na novela, né? O tema que você mais gostou de trazer foi o jogo do Contente. Com certeza, com certeza. Porque eu acho que a alegria é um exercício diário, né? Então a gente tem que cuidar dos pensamentos, né? Pra gente poder manter a alegria todo dia. Porque se você vê a vida nua e crua, você acaba ficando deprimido. Mas você tem que ver que ao lado dessas coisas tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa linda da gente ver. Tem muitas situações, tem muitos gestos das pessoas, muito lindos também. Então é nessa parte que o jogo do Contente se fixa mais, né? Qual a melhor parte da vida, né? Então a gente lida com as situações e sempre focando a melhor parte. E você aplica o jogo do Contente no dia a dia, na família? Olha, eu acho que eu aplico o jogo do Contente desde os 12 anos, quando eu li a primeira vez no livro. Ela já é de set no jogo, então. É anos e anos. Porque eu lembro, assim, eu não gostava de ver ninguém assim de baixo astral ou triste ou brigando e tal. Então eu fazia sempre alguma coisa pra tirar isso do ambiente e poder alegrar. Então não era a palhaça, né? Mais da turma. Mas eu não gostava de ver ninguém triste nem brigando. Então... Ai, que legal. É quase a Poliana também mesmo, né? A Poliana é. É a própria personagem da Poliana. Exatamente, exatamente. A gente tenta trazer um... Um cunho mais feliz, mais alegre. E o que eu acho muito legal das duas novelas é que dá pra ver essa evolução da Poliana. Porque uma coisa é o jogo do Contente também, quando você é criança e quando você é adolescente com outros conflitos. Sempre teve essa ideia de ter uma segunda novela ou aconteceu? Não, aconteceu porque... Não, e ela se prolongou, né? Aham. Muito. Porque o nosso diretor-geral, o Buri, né? Ele aproveitou e fez os capítulos. Ele fez uma mágica e ficou... E acabou ficando 500 e quase 600 capítulos. E agora, Poliana Moça, 250 e poucos. Então, a gente faz milagre.